Pra que viver uma vida sem sentido? Quero a verdade do meu olhar Quebrar limites, sorrir sem ter motivo Perder o medo de me entregar Esse vazio aqui dentro, efeito de te amar Me faz enlouquecer Preciso ouvir sua voz, trazer de volta ao ar Preciso ter você Então saber que viver é mais bonito Se o teu abraço é o meu lugar E perceber que mais nada é proibido Vem me buscar Me ensine a ter razões pra sonhar Vem pra ficar Deixar a nossa história rolar Vejo em meu rosto uma lágrima que cai É o que a tristeza faz O meu sorriso forçado me distrai Mas não me satisfaz Pra que viver uma vida sem sentido? Quero a verdade do meu olhar Quebrar limites, sorrir sem ter motivo Vem me buscar Vem me buscar Vem me buscar Me ensine a ter razões pra sonhar Vem pra ficar Deixar a nossa história rolar Deixar a nossa história rolar Vem me buscar Vem me buscar Me ensine a ter razões pra sonhar Vem pra ficar Deixar a nossa história rolar Então saber Então saber que viver é mais bonito E perceber que mais nada é proibido Vem me buscar Vem me buscar Me ensine a ter razões pra sonhar Vem pra ficar Vem me buscar Deixar a nossa história rolar Vem me buscar Vem me buscar Vem me buscar Me ensine a ter razões Me dê razões pra sonhar Vem pra ficar Vem pra ficar Deixar a nossa história rolar Vem me buscar Vem me buscar Vem me buscar Vem me buscar Porque você morá Vem me buscar Vem me buscar Vem me buscar